Iiii, estamos a ficar doido! Vimos aqui para desejar um feliz Natal! Ainda falta mais dias para o Natal, mas o meu ano já está aqui a adiantar trabalho. Que é para assim, já olha, não posso apenas não me virem na lua, já sabem tentar aqui em casa a enfeitar. Estou aqui ligado, me meto na árvore, com as bolinhas e eu com as luzes. E aqui está o cara. Já sabe, lá esperamos, ele está aqui comigo. Como é que é o meu anjo pequenino? Tem que ver o Natal pequenino. Bom Natal! Bom Natal! Bom Natal! Calorio! Friu no canal! Vamos esquecer! Sejam mim, cá, peraí! Digombeu! Digombeu! Alá, alá, alá! Digombeu! Digombeu! Pinheirinho! Pinheirinho! Eu amo o meu aninho! Perfeital! Perfeital! Com o meu aninho! Uma boa! Co deец! Có? Con o meu aninho! Co deulado, cê, co deulado! Na 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 na! E meto! Emeto! Peutudo! Co deulado! Co deulado! Ah! Ilha! Y prozeno! Eu não meio! Eu não meio! Eu não meio!